Olá, como você está? Nós havíamos trabalhado um pouco sobre algumas profissões, certo? E na página 19, nós temos ali uma inverted crossword, que seria uma palavra cruzada, uma atividade de palavras cruzadas, inversa ou invertida. Por quê? Nós temos embaixo as palavras cruzadas completas e em cima estão faltando as imagens. Estas imagens, vocês poderão pegá-las lá no material de apoio de vocês e de acordo com os numbers que foram preenchidos, iguais a estes que eu coloquei na tela, vocês farão a colagem das imagens correspondentes às occupations ou às profissões, ok? Só para a gente retomar, caso vocês não se lembrem o nome de algumas, nós temos aí. Number one, doctor, doutor, médico. Number two, dentist, dentista. Number three, engineer, engenheiro. Number four, salesperson, vendedor. Number five, police officer, que seria o oficial de polícia. Number six, teacher, professor ou professora. Number seven, vet, veterinário. Number eight, lawyer, advogado. Number nine, baker, padeiro. E number ten, architect, ok? Então vocês podem fazer uma pausa no vídeo e buscar lá no material de apoio de vocês as imagens correspondentes e colar ali em cima nos numbers corretos, ok? Dando sequência, pessoal, já que nós estamos falando das profissões, vocês já ouviram esta expressão, as aparências enganam? Pois bem, muitas vezes nós julgamos as pessoas pelas suas aparências, mas muitas vezes a aparência física, a aparência externa das pessoas não corresponde exatamente ao que elas são e até mesmo às suas profissões, certo? Então nesta atividade, no exercício dois, exercise number two, da page 20, nós temos ali algumas imagens, nós temos cinco imagens, e do ladinho, nós temos três opções da profissão que essa pessoa pode exercer. Então primeiramente, vocês podem fazer uma pausa no vídeo e pela aparência dessas pessoas, vocês podem escolher, circular, qual das três opções apresentadas vocês acham que corresponde à profissão de cada um deles. O que vocês acham que ele é ou que ele faz? Será que ele é um architect, um engineer ou um teacher? Acertou quem assinalou architect, ok? O próximo, what does she do? O que ela faz? Acertou quem assinalou doctor, ok? Letter C, letra C. What does he do? O que ele faz? Vocês acham que ele é um vet, um teacher ou um baker? Acertou quem assinalou a opção teacher? What does she do? O que ela faz? O que ela é? She is a dentist, she is a police officer, ou she is a lawyer? Acertou quem assinalou a opção police officer, ok? E o último, what does he do? O que ele faz? O que vocês acham que ele faz? É um engineer, é um police officer ou é um lawyer? Acertou quem assinalou a opção lawyer, ok? Bem, pessoal, dando sequência agora, na próxima página, na page 21, nós vamos estudar os artigos indefinidos que correspondem ao português a um ou uma, certo? Quando nós não estamos definindo quem ou o que sobre o que nós estamos mencionando. Em inglês, nós usamos o EI ou A, que é este A que nós temos aí, e o M. Como que nós usamos estes dois? O EI, ele sempre vai ser usado antes de palavras que começam com uma letra que tem som de consoante. Em sua maioria, são consoantes mesmo. Olha ali os exemplos que eu coloquei para vocês. Então, um menino, um cachorro e um aluno, um estudante. Vocês viram que boy, dog e student são palavras que começam por consoante? Então, antes destas palavras, nós usamos o EI. Já o M, sempre vai ser usado, pessoal, antes de palavras que tem som de vogal. Por que palavras que começam com um som de vogal? Porque há algumas consoantes que elas não têm som. Vamos ver os exemplos? An astronaut, um astronauta. An hour, uma hora. E an apple, uma maçã. Olha só para vocês verem. O H da palavra hour, de hora, ele não é pronunciado. Ele tem um som de O. Então, quando houver uma letra que não tenha este som de consoante, e mais sim tiver um som de vogal, nós também usamos o M. E assim como nós usamos antes de todas as palavras que começam por vogal. Ok? Então, agora, pessoal, lá na page 21, eu quero que vocês completem o exercise 1 usando A ou M, usando A ou M, de acordo com aquela regrinha que eu acabei de explicar para vocês. E lembrando que esta pergunta que eu coloquei aí em cima, what do you do, eu uso quando eu quero saber o que a pessoa faz. Quando eu quero saber a profissão ou a ocupação de alguém. Ok? Vocês poderão pausar o vídeo e realizar o exercício para depois nós darmos sequência. Certo, pessoal? Agora, eu gostaria que vocês pegassem comigo, por favor, lá na page 22, na página 22. Nesta página 22, nós temos lá, what does he do, ou what does she do, que significa o que ele faz ou o que ela faz. Certo? Quando nós vamos falar dele, ele em inglês é he. Então, nós dizemos he is a ou he is an. E, em seguida, nós utilizamos a profissão ou a ocupação dele. Ok? Lembrando que o a ou o an vai depender de como que começa a palavra a seguir. Quando nós vamos falar dela, nós usamos o she, porque she significa ela. Então, she is a ou she is an. Ela é uma. E aí, nós vamos usar o a ou an, dependendo de como começa a palavra da frente. Se é consoante de vogal ou de consoante. Right? Certo? Então, agora, eu quero que vocês façam para mim, pessoal, o exercise number two. Vocês vão ter que completar aquelas alternativas que nós temos ali, dizendo qual é a profissão de cada um destes personagens. Lembrando, se for ele, vocês vão dizer he is a ou an e a profissão. Então, vocês vão fazer a frase completa e vocês vão usar o a ou o an, dependendo de como que começa a palavra da frente. Ok? E depois, no exercício número três, vocês também vão ter que completar ali embaixo com o a ou o an, que a gente acabou de estudar e vocês utilizaram no exercício dois. Ok? Então, vocês poderão fazer uma pausa no vídeo, resolver os exercícios e aí a gente dá sequência nas nossas atividades. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem a page 23, occupation alphabet. Nesta page 23, na 23, nós temos ali aquela expressão occupation. Occupation nós utilizamos quando nós queremos falar sobre uma ocupação, sobre uma função e não necessariamente a profissão. Não apenas a profissão, tá? Mas qual que é a sua ocupação? Qual que é a sua função? Se vocês observarem ali, nós temos as letras do alfabeto, certo? E está escrito assim, occupation alfabeto. Ou seja, nós temos que completar este alfabeto com o nome de alguma ocupação. Para isso, vocês poderão fazer uma pesquisa na internet ou então fazer a leitura daquele QR Code que tem ali do ladinho. Se vocês fizerem a leitura deste QR Code, vai aparecer várias palavrinhas, vão aparecer várias palavrinhas que são escritas com estas letras do alfabeto e que correspondem às ocupações, certo? Então, mais uma vez, vocês vão poder fazer uma pausa no vídeo e realizar o exercício proposto, para a gente dar sequência. Agora, pessoal, eu gostaria que vocês pegassem a página 25, a page 25. Mas, para a gente fazer a page 25, nós vamos ter que dar uma olhadinha naquele texto que está na 24, na 24, certo? Ali na página 24, nós temos os nossos personagens das nossas histórias, da historinha que a gente viu anteriormente, que nós vínhamos estudando, e eles estão falando o que eles querem ser, quando eles crescerem. Então, ali nós temos o Oliver, a Tomiko, o Klaus, a Zara e o Michael, certo? E eles apareceram nesta mesma ordem que eu coloquei para vocês aqui, na historinha. Então, o que será que vocês acham que o Oliver quer ser? Olhem lá. I want to be a... O que será? A vet, né? Ele está... Quem que é o Oliver da nossa historinha? É o último que está lá no quadrinho, do último quadrinho lá embaixo, não é? Se nós formos olhar lá atrás os nomes deles, nós vamos perceber que é o último. Então, ele quer ser o quê? Ele quer ser um veterinário. Então, vocês vão colocar a letra A lá na última frase que tem no exercício número 1 da página 25. Então, vai ficar assim, ó. Oliver wants to be a vet because... Por que que ele quer ser um veterinário? Olha o que que ele diz lá no textinho, no balãozinho de fala dele. I want to be a vet because I want to help the endangered species in Australia. Que é esta frase que eu coloquei para vocês na alternativa A. Então, vocês podem utilizar a mesma frase que o teacher colocou aí, que eu retirei lá no texto para nós fazermos juntos. Ok? Na letra B, a Tomico. O que que vocês acham que a Tomico quer ser? Vamos dar uma olhadinha no texto? A Tomico, ela quer ser um... Uma police officer. Ela quer ser uma policial. E por que que ela quer ser uma policial? Because it is important and exciting. Porque é importante e ela acha empolgante. Certo? Então, vocês vão pôr a letra B lá na penúltima frase. Police officer. Because. E completar com o restante da frase que o teacher colocou aqui e está na tela de vocês. Ou então, vocês podem pegar lá no textinho mesmo. Na letra C, nós temos o Klaus. Klaus, ele quer ser o que será? Olha lá, ele quer ser um scientist. O que que é um scientist? É um cientista. Então, por que que ele quer ser um cientista? Because he wants to build robots. Porque ele quer construir robôs. Então, vocês podem pôr a letra C, a letra C do Klaus, na segunda opção que nós temos ali no exercício número 1. Certo? E completar a frase. Klaus wants to be a scientist because... Olha o que que o teacher colocou na tela, retirado do texto. He wants to build robots. Zara é a letra D. A Zara é a letra D. O que será que a Zara quer ser? Olhando lá, ela quer ser uma hairdresser, uma cabeleireira. Certo? E por que que ela quer ser uma cabeleireira? Porque ela quer ajudar as pessoas a se sentirem bonitas. Ou porque ela pode fazer as pessoas se sentirem bonitas. Certo? Então, vocês vão colocar a letra D da Zara na terceira frase, ali na terceira opção. Olha. Zara wants to be a hairdresser because she can help people feel beautiful. Ou she wants help people feel beautiful. Certo? She wants to help. Faltou o to, o t-o, antes do help ali, ok? E o último é o Michael, pessoal. Michael wants to be a... O que que sobrou? Doctor. Então, o Michael quer ser um doctor. Ele quer ser um médico. Por que que ele quer ser um médico? Because it is interesting. Porque é interessante. Certo? Então, vocês vão colocar a letra E lá na primeira frase. E na frente, acrescentar isso que o teacher colocou ali, ó. Michael wants to be a doctor because it is interesting. Ok? Vocês podem fazer uma pausa, se vocês quiserem. Resolver o exercício e depois a gente dá a sequência. Right? Agora, eu quero que vocês peguem, por favor, lá na page 26. Na página 26, nós temos o exercise number 3. O exercício 3. E nós temos este textinho aí, ó. Então, o que será que disse esse textinho? Meu nome é Ellen McKay. Eu sou dos Estados Unidos e eu moro e trabalho em Chicago. Eu sou uma bombeiro. Eu apago fogos em prédios e eu dirijo o caminhão de bombeiro também. Eu amo meu emprego porque eu posso ajudar as pessoas todos os dias. Às vezes, é difícil, mas é empolgante também. Certo, pessoal? Então, agora que eu ajudei vocês aí, na tradução do textinho, eu quero que vocês respondam essas perguntinhas para mim. Vamos lá? Eu ajudo traduzindo as frases e vocês assinaram a resposta correta. Na letra A, na letra A, de onde ela é? Na letra B, B, where does she live and work? Onde ela mora e trabalha? C, what does she do? O que ela faz? D, what does she do at work? O que ela faz no trabalho? Is her job difficult? Que está na letra E. O trabalho dela é difícil? Não? Sim, às vezes? Ou sim, é extremamente difícil? O que vocês acham? Vocês podem fazer uma pausa no vídeo, caso seja necessário, e responder o exercício, ok? Agora, pessoal, gostaria que vocês pegassem a página 27 com o teacher, page 27. Nessa page 27, nós temos este pôster. E este pôster está dizendo assim. Say no to child labor. Diga não ao... O que será que está falando aí? O que é child? Criança. E o que é labor? Trabalho. Então, diga não ao trabalho infantil, que é o que nós dizemos em português, certo? A partir deste pôster, nós temos two questions, duas perguntinhas ali para responder. Olha só. One. What are the children in the pôster doing? O que as crianças estão fazendo neste pôster? They are studying. Studying é o verbo estudar. Eles estão estudando. They are dancing. Dancing é do verbo dançar. Eles estão dançando. Ou they are working. Working é do verbo trabalhar. To. A segunda. What is the message of the pôster? Qual é a mensagem que este pôster está transmitindo, pessoal? Children should play on the beach. As pessoas deveriam brincar na praia. Children should not work. As crianças não deveriam trabalhar. Ou children should build walls. As crianças deveriam construir paredes. O que vocês acham? Caso seja necessário, vocês podem fazer uma pausa para pensar certinho as alternativas e respondê-las. Ok? Bem, pessoal. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês façam os exercícios que foram propostos. Bons estudos para vocês. E até a próxima. Bye, bye. Bye. Bye.